Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu vou vlogar um pouco do nosso dia pra vocês. Hoje eu preciso dar uma faxina naquela cozinha. Eu quero dar uma arrumadinha no armário, limpar a geladeira e vou filmando tudinho aí pra vocês, tá? E hoje à tarde também vai vir o rapaz instalar o nosso ar-condicionado. Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se for novo por aqui, se inscrevam também, tá? Agora são 8h50 da manhã e eu vou lá preparar o nosso cafezinho. Né, minha gata? É. É. É esse? É. É o quê? É esse. Tá falando? É esse. Coloquei um lacinho na cabeça dela e ela tirou. Agora não tem... Agora fica difícil colocar coisa na cabeça da Julinha e tudo ela tira. Ela tá com um arranhado na testa? Provavelmente foi lá na caminha. Levantando na madrugada. Né, meu bem? Né. Vou mostrar aqui pra vocês que eu vou fazer uma tapioca invertida. Aqui eu coloquei duas fatias de queijo mussarela. Aí agora eu venho com a massa da tapioca. Coloco um pouco aqui em cima. E espalho com uma colher. Aí é basicamente isso. Aí depois que eu terminar de espalhar aqui, eu ligo o fogo. E depois dou uma viradinha na tapioca quando um lado já tiver grelhadinho o queijo. Pronto. Agora eu ligo. Aqui o queijo já começou a dar uma grelhadinha. Aí é a hora de virar essa tapioca. Tinha parado de gravar porque acabou a memória, mas ó. Já deu uma grelhadinha no queijo. Eu já virei pra que cozinha a tapioca do outro lado. Aí já está prontinho. Aí é só tirar e comer. Cafézinho da manhã já está pronto. Aqui está minha tapioca invertida. E essa melancia eu estou dando pra Julinha. Que já está aqui, né meu amor? Toda suja. Agora vamos tomar café. Eu estava dando pra ela pra quem não sujasse. Mas não deu certo não. Sujou do mesmo jeito. Agora vamos tomar café e depois eu vou arrumar essa cozinha. Antes de começar a faxina lá na cozinha, eu preciso colocar essas roupas aqui pra lavar. Aqui tem algumas roupinhas da Julinha que eu já deixei de molho, que eu já esfreguei. Agora é só colocar na máquina. E aqui tem algumas outras roupas que não precisarem esfregar. E também as roupinhas novas que eu comprei lá no shopping. Que eu gosto sempre de lavar antes de colocar nela. Então agora, lavar a roupa primeiro e depois fazer a faxina na cozinha. E aí E aí E aí E aí E aí as roupas que são para lavar na máquina já estão aqui sendo lavadas e eu coloquei aqui também uma bacia com água e sabão líquido da Julinha para lavar essas roupinhas novas dela na verdade eu vou passar na água com sabão mesmo para tirar as bactérias né e e como são roupas novas estão lindas eu vou lavar na mão mesmo vou mostrar aqui a situação dos armários como está aqui está praticamente desocupado né porque tiramos as coisas daqui para colocar lá no outro no gabinete essa partezinha que está com fio acabou sumindo e a gente precisa encontrar para tampar esse fio geralmente eu gosto de colocar esses plásticos assim para proteger o armário e não arranhar ele então essa parte está assim uma baguncinha básica mas com poucas coisas estão aqui vai ser rapidinho para arrumar aqui está dessa forma olha em cima tem xícaras aqui está com esse papel porque a gente não tinha encontrado todos os plásticos que a gente coloca então Douglas improvisou mostrar aqui o outro lado está assim desorganizado também aqui onde fica os azeite sal os temperinhos que tem coisa fora do lugar que vocês vejamins não são de ficar aqui ali meu estoque da facília já acabando aos leite só tem o 3 e olha como tá sujinho aqui o armário aqui o armário de compras está assim ó parece que passou um furacão dá até vergonha de mostrar né mas paciência eu vou dar uma organizada aqui porque a gente passou no mercado esses dias e não deu tempo de organizar e nem de limpar então vou fazer isso hoje ó aqui como está sujinho mostrar aqui a outra parte que está dessa forma olha só essa bagunça aqui em cima está assim e essa parte que de cima da geladeira ó sujinho aqui o armário aqui acho que está até desocupado vou usar aqui colocar as coisas que eu uso menos nessa parte vou começar a organizar já aqui o armário de compras e deixe aí nos comentários gente força guerreira queria muito que vocês estivessem aqui para me ajudar mas vocês não estão nem são e aí e aí e aí e aí e aí e aí Para limpar esse armário eu estou usando um pano úmido com umas gotinhas de detergente neutro. Dei uma pausa aqui na faxina, eu estou aqui fazendo um arrozinho para o almoço, que já chegou a hora do almoço. Estou aqui conferindo o vídeo que o Douglas editou, que vai entrar no canal. Enquanto isso, enquanto está rolando o vídeo, eu estou conferindo, vou mostrar aqui para vocês como ficou a arrumação do armário. Lá em cima eu deixei as boleiras, aqui algumas xícaras, pires, aqui mais coisinhas de mesa posta, jogo de chá. Aqui alguns itens para mesa posta, guardanapo, ali são alguns anéis para guardanapo. Aqui são os jogos americanos, então aqui ficou dessa forma. Aí aqui ficou dessa forma, coloquei os pratos e ali em cima algumas marinex. Aqui alguns copos, ali xícara, xícara não, caneca, né? Ali em cima taças e alguns copos que são diferentes, que não tem jogo, né? Aqui eu já limpei, também está bem limpinho. A parte de compras ficou dessa forma. Aqui eram alguns potinhos de geleia que eu guardei e coloquei alguns alimentos aqui, ó. Para aproveitar e ficar mais organizadinho. Então aqui ficou dessa forma. E aqui ficou dessa forma. Os azeites, os temperos, aqui são os mantimentos, arroz, feijão, arroz, feijão não, feijão não tem aqui não. Arroz, café, sal, farinha de trigo que eu coloquei no pote de tapioca. Aqui embaixo do micro-ondas ficou dessa forma. Aqui do lado tem algumas tampas avulsos, mas são de potes que estão na geladeira. Aqui eu coloquei os panos de prato, paninhos de limpeza. Aqui eu coloquei a air fryer e o liquidificador. Ali em cima alguns potes maiores. Aqui em cima, na parte em cima da geladeira, ficou dessa forma. Que são algumas coisas que eu uso uma vez no ano e olha lá. Então ficou assim a arrumação. E nós não estamos usando a churrasqueira hoje de novo não, né? Só que estamos fazendo carne assada, né? Linguiça, que sobrou quando a gente comprou lá no mercado. A gente acabou comprando bastante. Aí acabou sobrando. Ó, estamos fazendo também legumes. Douglas ligou aqui o ventilador porque a gente não sabe o motivo. Porque a fumaça não estava saindo lá pra cima. Ela estava voltando aqui pra baixo. Aí ele está mandando a fumaça lá pra fora. Né, nego? A dona Peçainha está aqui, deliciosa. Está esperando o almoço, né, meu amor? Agora eu vou colocar a mesa e fazer um suquinho pra gente almoçar. Alguns momentos depois... A Julinha já está aqui comendo. Eu coloquei abobrinha pra ela, carne. E carninha, abobrinha e tomate. Que eu já estava esquecendo o nome. Ih, que delícia! E a nossa mesa já está posta. Fiz ali um suquinho de manga, que tem farofinho, uma pimenta, um arrozinho branco. Os legumes, a carne e a linguiça. Agora vamos almoçar e depois eu finalizo aqui a faxina na cozinha. Já terminamos de almoçar. Eu comecei a lavar ali a loucinha, mas a gajurinha começou a ficar chatinha. E eu servi aqui pra ela, ó, a melancia. E eu também estou comendo aqui, ó, um potão de melancia de sobremesa. E o rapaz que vai instalar o nosso ar acabou de chegar e daqui a pouquinho eu mostro como é que vai ficar. E agora depois do almoço tá batendo aquela preguiça de continuar a faxina. Eu ainda preciso limpar a geladeira e limpar o gabinete. Por que que eu fui almoçar? Agora vai ter uma preguiça. Passou a carretinha do sorvete. Já aproveitei e fui lá pegar. É R$3,00 cada pacotinho. Esse daqui é de leite. Tem de, acho que de morango, tutti-frutti, chocolate. Essa aqui eu não sei do que que é. E esses daqui são de frutas. Aí cada pacote foi R$3,00. Agora eu vou mostrar a situação da geladeira, como está. Uma bagunça, parece que passou um furacão por aqui. Olha, ali embaixo os legumes estão todos soltos, dentro de sacolinha. Vou ver se eu coloco dentro de um pote. Essa caixa de ovo aqui é desnecessário, né? Vou tirar os ovos dali, jogar fora essa caixa e dar uma limpadinha nessa geladeira. Aí quando eu terminar eu mostro. Eu vou tirar os ovos. A geladeira já está bem limpinha. Coloquei aqui na frente algumas fotos nossas, para enfeitar. Vou mostrar aqui como que ficou. Ficou dessa forma. Está tudo bem limpinho. Aqui embaixo eu coloquei os legumes dentro dos potes, né? Para ficar mais organizadinho. A geladeira não está muito cheia, mas pelo menos está limpa agora, né? Os ovos estão aqui em cima. E agora vou para o gabinete. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Como que está. Como que está. Na verdade vai ser mais para organizar mesmo, né? Que ele não está tão sujo igual estava o armário e a geladeira. Deixa eu tirar essa planta daqui. Essa gaveta está assim. Não tem muito o que fazer, né? Porque aqui é a gaveta onde eu coloco as coisas que eu uso durante o dia a dia. Conchas e etc. E aqui embaixo os talheres e ali atrás a panela de pressão. Então, só vou dar uma organizadinha, uma limpadinha organizadinha. Só que essa parte aqui vai ser a mais fácil e a mais rápida. Armário de cozinha, check. Geladeira, check. Só não repara aquela baguncinha ali que ainda tem que check. E gabinete da cozinha, check. Deu uma organizadinha. Ficou dessa forma. Aqui ficou assim. Aqui ficou dessa forma. A gaveta não tem muito o que fazer, né? Só dei uma limpadinha, mas ficou praticamente do mesmo jeito, mas limpa. E agora eu vou esperar o rapaz furar a parede que vão passar o caninho do gás para fora. E depois que furar a parede e arrumar ali, depois eu limpo esse chão que está. Olha só a situação. Está uma bagunça. Ali tem muito lixo ali para separar e jogar fora. Olha só. Então, quando estiver limpinho, eu volto aqui. Mostro o ar-condicionado também, que ele já está terminando. E encerro esse vídeo. Vou mostrar aqui que eu já finalizei a limpeza. Olha só. Olha só. O chão está bem limpinho. O chão está bem limpinho. Vou mostrar lá o ar-condicionado que o rapaz já colocou. E aqui está essa belezura já instalada. Deixa eu acender aqui a luz, que está escuro. Ó, esse ar já compramos... Ele é função fria e quente, né? Porque como aqui é tudo ao extremo, então eu já preferi pegar com as duas funções. Ele é da LG, extremamente silencioso, gente. Quase que não dá para ouvir ele funcionando. Vou mostrar a parte de fora, como que funciona. E aqui do lado de fora fica essa caixa aqui, ó. Aí ele fica girando enquanto o ar está funcionando lá dentro. Aí ele fica jogando água para... Água, ó. Fica jogando o ar para fora. Mostrei aí para vocês a Julinha. A gente deixou ela um pouquinho no bebê conforto. Porque o Douglas estava lavando o carro e eu terminando aqui a faxina, né? Porque depois que o rapaz instalou aqui o ar, eu tive que vir em para aqui o quarto também. Porque estava com muita poeira. E ela acabou dormindo. Acabou dormindo no bebê conforto. Daqui a pouquinho eu vou colocar ela na cama. E já vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu tinha dito que o rapaz ia fazer o furo para passar o cano do gás, a mangueira. Só que não fez porque a furadeira dele, acho que tinha um negócio muito grande. E o furo ia acabar ficando muito grande. A gente preferiu deixar para depois. Então é isso. Eu espero que esse vídeo possa inspirar vocês aí a pegar um dia, fazer uma limpezinha aí na cozinha. Porque eu sei que muitas vezes a gente acaba empurrando com a barriga, né? Essas coisas porque a gente acaba levando muito tempo. Mas, geralmente eu fazia aos poucos, né? Mas como eu quis gravar aqui para o YouTube, eu já fiz tudo por um dia, num dia só. Já limpei o armário, a geladeira, o gabinete. É gabinete? É. O gabinete da pia. Então, geralmente eu faço isso... Um dia eu limpo uma coisa, outro dia eu limpo outra. E acaba aqui ficando menos cansativo. Igual eu levei o dia todo hoje só para limpar aquela cozinha. Mas, então é isso. Eu espero que possa inspirar vocês. Se gostaram desse vídeo, não esqueçam de deixar o like. Se for novo por aqui, se inscrevam nesse canal, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!